Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje vim trazer para vocês um vídeo de execução no bombsite B. Muita gente quer fazer execução B, mas faz só essa flecha aqui e tenta entrar. Então vamos lá. Aqui eu vou ensinar para vocês algumas smokes. Você vai precisar de duas smokes para fazer a execução. Lembrando que é legal ter mais uma para de repente o pessoal molotovar aqui a entrada. Então você pode ter mais uma aqui para apagar a molotov. Mas vamos lá. É bem simples, não tem nenhum segredo. Nós vamos fazer smoke aqui na janela e vamos fazer smoke aqui na porta do mercado. Para vocês poderem brigar apenas com o pessoal que está dentro do bombe e o pessoal do web. Nós vamos usar duas smokes, flechas e molotovs. A primeira smoke vai em uma pessoa aqui e vai fazer essa smoke da janela. Vai mirar. Está vendo a minha mira? Vocês vão subir até o topo aqui do centro desse prédio. Mira e faz o jumpthrow. Usa a bind do jumpthrow. Essa bind eu não vou ensinar no vídeo. Vocês podem procurar no youtube como é que faz. Fez a bind do jumpthrow. Ela vai cair certinho na janela. Tirando toda a visão de quem vai vir ao beck aqui. Beleza? A outra smoke nós vamos fazer lá na porta. Vocês vão travar aqui ao lado do lixo. Se você vier devagarzinho que você vai travar aqui ao lado do lixo. Vai ter essa antena e esses fios. Está vendo essa ponta da antena que vem aqui para a direita? Você vai acompanhar essa ponta da antena e por a virar um pouquinho mais para a direita. Como a minha mira tem esse tamanho, eu deixo certinho aqui no finalzinho da mira. Aí vocês testam, tá? De acordo com a mira de vocês. Um pouquinho mais para a direita e vai usar a bind do jumpthrow também. E esse smoke vai cair certinho aqui na porta. Então nós vamos ter essas duas smokes para vocês poderem entrar. Claro, vai ter que ter o duelo aqui no B. Não tem como, né? Você vai ter que matar geralmente duas pessoas que vão estar no B. Geralmente um para o L e um para o bomb. E depois o after plant. Vocês vão ganhar bastante tempo para trabalhar no after plant. Ok? Vamos lá. Então as outras granadas aqui de execução. a molotov é importante fazer lá na van. Para tirar o cara do marote aqui da van, né? Para ele não ficar marotado aqui. Então é legal ter essa molotov aqui na van. Fazer um pouquinho mais curtinho aqui. Tá? Lembrando que dependendo como ela cai, às vezes o carvão ainda pode ficar aqui nessa região, tá? Então, mesmo fazendo, dá uma olhadinha. E vamos ter as flashes, ok? A flash vai ser a padrãozinha. Eu geralmente, você pode fazer jogando por cima mesmo. Eu geralmente gosto de usar o jumpthrow que não erra. Eu miro aqui nessa janela. Vou andando e solto a flash lá na frente. Essa flash tira bastante quem tá mirado aqui. Se o cara tiver também, acho que aqui no foro, esse aqui, ó. Ele vai ficar cego. Então essa flash é importante, tá? Lembrando que não é garantir que vai ficar cego. Se o cara, por exemplo, tiver aqui na sombra e não fica cego. E outra flash que é muito importante, que eu gosto de fazer, que é uma flash tabelada. Pode ser tanto nessa primeira janela, quanto na segunda janela, tá? Essa flash, se o cara tiver mirando do lado direito aqui do L, ó. Qualquer uma das duas ele vai ficar cego. E se o cara tiver mirando aqui do forest, marotado, ele também vai ficar cego, tá? Da sombra também, daqui da região. Então essa flash eu acho muito importante também. Beleza, vamos recapitular então, quais são as coisas. Lembrando que não é garantia, tá? Se o cara, por exemplo, tiver mirando aqui, ó, desse lado, ele não fica cego porque a flash cai aqui. Então não é garantia, tá? Vamos para as smokes, vamos recapitular. Então vai ser uma smoke de um cara que tiver aqui, aí vocês se organizam. Uma smoke desse lugar aqui, do cara que tiver aqui, tá? Vai cair lá. Uma molotov na van, beleza? E as flash vão ser feitas a flash aqui, tá? O primeiro geralmente vai entrar só na mira, tá? Geralmente o segundo ou terceiro vai fazer essas flashes. Outra flash aqui. E aí vai entrar na mira pra duelar mesmo, não tem jeito, tá galera? Tem que ter mira também, só nas granadas não funciona. Beleza? Então vai ficar basicamente isso aqui, ó. Ó, vou aqui, né? Molotovada e as flashes. Isso facilita bastante o after plant, ok? Por after plant depois eu posso fazer um vídeo, mas já adiantando, vocês podem depois fazer uma smoke aqui pro L, tá? Pra facilitar também esse after plant pro L. Beleza, galera? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando que vocês podem adaptar também. Se você curtiu, dá um like e se inscreva no canal. Valeu, até mais.